E voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista e nós vamos até São Carlos onde na noite desta segunda-feira, dois rapazes de 20 anos de idade foram presos pela polícia após um roubo a uma seguradora no centro de São Carlos. Após o roubo, a polícia foi acionada. As vítimas relataram que dois indivíduos simulando estarem armados acabaram levando do local um notebook, celulares e a quantia de 100 reais em dinheiro. Em buscas pela cidade, uma equipe da polícia avistou dois suspeitos pela Getúlio Vargas. Esses suspeitos foram abordados, foram encaminhados ao plantão policial e foram reconhecidos por pelo menos uma das vítimas. Eles ficaram à disposição da justiça.